Sabe, rapaziada, mano, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que hoje eu joguei um campeonato com o Bak, o Coringa e a Babi, campeonato da All Stars, que é o campeonato da Nimo, e a gente amassou, rapaziada, fez o que? Acho que foi 6, 3, foi 11 kills, se eu não me engano, e eu fiz 6, então, rapaziada, já deixa o like, compartilha pra todo mundo, que é nóis, tamo junto, mano, fiquem com o vídeo, vai onde, vai onde? Tristão, olha já pra onde, mano? Ah, sei lá, agora que eu vi que já tá lá no... Tá falando mudando, mano! Ai, que burro, dá zero pra ele! Bora rir em village? É, bora, né, mano, mas tem 12 na cabine, mano, dá pra acentuar também, dá, não? Vai, só nóis, só nóis! Só tem nóis, só tem nóis! Vai rir mesmo? Vamo mais eletro aqui, pô! Eita! Prefiro ir rir, mano! Vai rir, vai rir, vai rir, vai rir! Não tem ninguém aqui, não! O Bak ficou tipo, turu, não! É porque rir de é uma carro ruim, aí o cara vai lá e fala, não, vamo mais eletro! Fazer pior aí, pô! Eu já tava vendo a gente fazendo fuma de novo, gente, sem loot! Mano, vou cair aquilo em cima logo, mano, pra segurar os caras que vai vir lá de clock. Let's go com a mão! É o quê? Let's go com a mão, pô! Tem que ser com a mão, né, pô? Mano, a Kabum, ela tá trocando ali na clock, só pra falar pra vocês, tá? Tá trocando com quem eles? Nem vi. Estão trocando contra a BD, eu acho. É, não, não, não é BD não. Bak, pega a visão! Oi, querida! Dá pra nós, acho que os caras vai... É um biel, tá trocando em clock, certeza absoluta. O cara vai tentar piar pra cá, tá? Piar pra cá? Hum, tem... Mano, alguém tem essa dança aqui, véi? É uma do Reboleixo. Reboleixo? É a da bundinha? Não. Mano, eu tenho, mano. É aqui, tipo, ficar... É isso, aham, aham. Mano, eu vou aí, mano, mas a chance de vir o kit, tipo, eu vou tirar três e é grande. Ah, vem não, vem não, vem não, vem não, olha se eu tá vendo, vem não, vem não. Ué, eu tô de aloca, mano. Ah, vem não, vem não, tá maluco. Pai, eu vi um colete, cara, eu vi uma boca quadra. Tô levando o cartucho 3 e o cartucho 2 pra... Eu não tenho nada, meu parceiro, eu vou. Qual foi? Mano, vocês lutearam bem isso aqui? Ah, meu gel! Opa. Caraca, mano. Ô, tu, 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 aonde é que tava o adocinho? Lá nas últimas casas. Mais dentro da casa? É. Fabi, pega aqui, ó. Mano, ruim de lutear isso aqui que é muito grande, véi. Doido. É grande e não tem muito lute, mano. É, lutear é meio ruim, véi. Eu não tô mal, eu não tô mal, 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 mano. 10 anos de caminhada pra pegar quase nada. Eu não tenho gel. Troca, eu nem sei onde era o adocinho aqui, mano. Mano, nas últimas casas, vou marcar aí pra tu. Não, não, não. Parece MG sobrado. Marca aí, ó. Olha que é na última casa mesmo, tu? É seta, aham. É na casinha de madeira? Não, Bach, Bach. Olha onde eu marquei aí, Bach. Ué, é na casinha de madeira onde tu marcou, tu. É umas 3 casinhas pequenininhas assim. De madeira, tu. Ah, pra mim, será de falha? Troca, esse MG. Pede 3 de kit. Sabia, cara. Sabia que ia trolar a tropa. Ó, eu falo, tipo, você já percebeu que quando você tá se sentindo foda, você consegue fazer uma jogada sinistra. E quando você tá, tipo, pra baixo? Mas isso é pra tudo na vida, né? Ué, mas isso é pra tudo, véi. É o que eu tô falando. É, tipo, questão de FPS. Eu acho que isso aí faz muita diferença, ligado. Qualquer jogo, mano, a moral. Tu tá, vamos supor, Coringa. Tu tá num dia confiante, eu não tô. Aí eu te dar de frente. Os dois de MP40. Tu acha que quem vai fazer as paradas mais certas? Mano, meu boneco, essa parte daqui, ele ficou fitness. Mano, caiu um drop. Do lado do carro-monster. Você caiu um drop do lado do carro-monster. Eu vou pegar aqui. Tem nenhum radinho aí, não, Tu? Não. Ture ignorante. Ai, apelão. Oi? Coletidões aqui. Aqui, Coringa. Pega essa parada aqui também, Babi. Alguém quer isso aqui, 3? Eu quero, dá aí. Tuzinho, você foi lá, Tuzinho, no drop? Peguei a up já, tem coletidões lá. Abra aqui a drabra. É o quê? Alguém dropa a boca de arma, por favor? Oi. Eu tô com a boca de arma, mano. Dropei a boca de arma agora, Coringa. Dropa, Coringa. Você tem gel? Mano, pega a casela aqui, tu. Bora. Dropa, Coringa. Dropa o quê, Duiz? A boca de arma que tu falou que tu tem. Pô, eu tô usando, né? Mas dropei, pegou? O Coringa acabou de pegar a boca de arma e o Tuzinho já roubou. Ah, já tá na minha up, filha. Peguei a boca 3, já tive que lotear ela. Eu usei empréstimo por 5 segundos. Vai ter cara aí, Babi, com certeza. Com certeza, meu parceiro. Mas eu confio no meu time. Eu não tenho gel. Eu tenho gel só, velho. Uma trocação, matando um squad, tem que salvar uma partida, velho. Porque a gente tá falido isso aqui. Estamos falidos, meu. Ô, gelzinho aqui, ó. Pega aí, quem é que tá precisando? Mano, por que não sei o que ela tá baixando o brilho, essa tensão? Colete dois aqui. Aquela rotação de qualidade, Du. Espera bater a safe pra pegar uma radinha. Que cobrante aí, mano. Essa aqui eu tô... Tá meio que Nelson. Ainda tem um radinho. Ai, que rotação gostosa. Colete dois aqui. Mano, olha a gente chamar o drop. A safe é lá, certeza, filha. A safe tá pra ali em cima. Eu roto ali pra cima, certeza. O cara chamou o drop ali, eu tô não. Mano, eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa assim, mano. Tá me ouvindo? Aí, falei. Mano, bora o squad de bima aqui? Mate safe, mate safe. Vamo com a tua, vamo com a tua, vamo com a tua, vamo com a tua. Sim, meu, confira o potencial de cada um de vocês, meu. Meu sonho era dar uma 150 e deitar um cara ali. Ó, 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 o kit grita. Vou pegar. Mano, às vezes os caras nem loteiam aqui, mano. Ah, que eu vou pegar esse morrinho aqui e vou ver se eu consigo dar uma 150. Não lotearam aqui, mano. Na real? Vê céu, pê isso aí, vê céu, pê isso aí. É lança, mano. Vem cá pra trás. Vocês falaram que vale? Vale, mas eu não... Vale, pô. Mas a gente não joga. Os caras da guarita? Ah, se tiver guarita, não precisa saber jogar não, meu parceiro. Tá não, tá não. Tá na guarita, parece, mano. Ou então tá na primeira casinha de bima. Tá na guarita mesmo. Mano, você é na guarita, véi. Tô sem boca na arma, véi. Aqui é a ponta da próxima safe, mano. Acho que é melhor... Sei lá, acho que é melhor eu te manter aqui em cima, mano. Olhar a costa aqui e depois a gente vem vindo. Quer pegar esse lance? Não quer pegar esse lance e ir lá na guarita e matar? Mano, deixa eu ver onde é que tá os caras da guarita. Tá na... É o primeiro guarita. Tem certeza que tem o squad lá, mano? O squad eu não sei. Pega aí, pega aí então, curiga. Vamos lá, vamos lá. A bala tá comigo. Meu Deus do céu. Cenas fortes... Já prepara, chat. Só bora, só bora. Prepara, que ficou pra começar aí e vi a pó começar. Falar pra vocês, acho que eles meteram o pé dali. Será? Meteu o pé, meteu o pé, meteu o pé. Nem adianta. Vem voltar, vem voltar. O tur caiu, o tur caiu. Caiu o quê, mano? Voltou, voltou. Mantém, mantém, mantém. Só que vai dar a bomba antes. Mano, eu acho que... Ele, cara, tá ali ainda, entocadinho. Ó a cara guarita aqui embaixo. Deve ter muito cara solo na partida. Acho que ele tá solo, tu. Tá solo, tá solo na guarita. Peraí, quem é que é de lança? Claro, matar esse cara aqui. Ele tá de lança, de lança, de lança, de lança. Matar esse cara de lança. Lança chegando, capitão. Morreu. Toma. Toma. Que isso, mano? Bota a cara aí, pô. Se quiser outra, eu vou dar outra. Mano, essa seia vai fechar aqui pra cateusco, cateusfins, cara. Ó, tem um drop apaixonado, viu? É, não quer. Cara aqui, na garagem, cara, na garagem, cara, na garagem. Deitei. Bora passar, pra passar. Vamos, 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 pode puxar. Nosso senhor. Solo, solo, solo. Eu tenho mais um. Arrisado. Vai cair daqui, mano. Decapiuto. Ocerol. Morri. Jau, 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 jau. Tô cover, tô cover. Boa, Coringa. Eu te amo. Decapa nele. Pode rinchar, Babi. Pode rinchar, Babi. Decapa, decapa. Uxa, vocês dois, uxa, vocês dois, uxa. Aonde? Aqui, atrás da casa. Tem costas. Você tem que ser esse aqui, Coringa? Não. Não sei porquê. Vai ter que dar na minha frente. Você deve ter um. Me rujou, me rujou. Confira. Eu pensei que ia só na casa, não sabia que tinha um... Boa, caiu, caiu. Vou salvar o... Vai, vai, vai. Tá aqui, tá aqui. Decapa nele. Boa. Botou? Não, não, não. Vem, vem, vem. Quer quebra o gelo? Deu outro capa nele. Vai, dá o tiro. Boa, errei ela. Ah, não! Já troca isso daí, filho. Glória a Deus, moleque. Eu não patei meu negócio. Tu tava etiqueta, tu tava etiqueta. Mano, acho que eu vou trocar essa up aqui, véi. Mano, tu que é a graça, tu? Quer jogar graça ou não, mano? Vou trocar up, vou trocar up, vai. Pô, perdeu pra gente, mano. Tu larguei a graça, tu. Larguei a up. Larguei a up. Mano, alguém tem coronha 2 aí? Não quero ir. Pode ir na Apa 40, não, véi. Na moral. Mano, eu tô de boa. Eu tenho a A3, mano. Valeu, mano. Cadê a graça? Tá no loot do chapa. Larguei a up mesmo, tu? Larguei, pô. Mano, vocês tão olhando onde, mano? Todas as direções, meu parceiro. Cadê a graça? Ah, cadê a coronha 3? Mano, será que vai vir cara de fora da... Tu, eu tô usando a coronha 3, nem me peço. Ai, 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 lá no... Pô, mano, tá tudo bugado. Vai ficar deixando morro. Dois capas, caiu um. Tem gelo, tem gelo, tem gelo. Quebrou o gelo. Cuidado que tem cara aqui dentro de Catuíno. Ó, mais um gelo aqui. Mano, vocês tão quanto gelo? Um. Tô olhando a costa. Tu, pega a gelo aqui. Tô olhando a costa. Peraí, 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 Gesso. Final de cima do campeonato. Vai em cima. Rageou, Rageou. Deitei. Rageou. Rageou, Rageou. Vou olhar a costa, mano. Tô assumindo o pé aqui. Deitei mais um finalista. Ah, papou, papou. Vem, vem, vem. Na antena, na antena. Fechou na antena. Tinha que puxar a antena. É um só. Pode ter cara nessa casa aqui, mano. Ih, tá aqui. Vem, vem, vem. Tem cara aí e vai ter cara aqui também. Qual vai ser? Tô na parte da antena. Ó, tem um de uma antena aqui, mano. Tá aqui comigo. Bora. Matei. Outro. Tá aqui. Poriga. Já tenho na cerca, tu. Ó, vai dar cara, vai dar cara. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Mira pra mim. Contigo. Granada é minha, tu. Sai, granada. Trece, estrela? Ai. 110, 110, tu. 110 na granada. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tô mais de 8, tu. Comigo, comigo, comigo. Eles não tão aí, Coringa. Eles não tão aí. Vocês sozinhos. Boa. Fazer outra granada, tu. Ah, caí, boa. Boa. Rapaziada, deixa o like no vídeo, compartilha. E nós, cedas, tamo junto. E aí, cedas. E aí, cedas. Tchau. E aí, cedas.